Sabe aqueles dias que parece que nada segura Acordo e a primeira coisa bate Bebi demais, falei demais Contas demais, não sei se passo de Hoje penso em te dizer tanta coisa Vi alguém que lembra você na rua Penso demais, tanto demais Já não sei mais, mas de uma coisa eu sei Que a pessoa pra mim é você Mesmo com tudo dando errado Eu sei que eu tenho você Apesar de todas as coisas da vida Eu sei que eu tenho você Eu sei que eu tenho você Apesar de todas as coisas da vida Eu sei que eu tenho você Sabe aqueles dias que parece que nada segura Acordo e a primeira coisa bate Bebi demais, falei demais Contas demais, não sei se passo de Hoje penso em te dizer tanta coisa Vi alguém que lembra você na rua Penso demais, tanto demais Já não sei mais, mas de uma coisa eu sei De uma coisa eu sei Que a pessoa pra mim é você Pra mim é você Mesmo com tudo dando errado Eu sei que eu tenho você Apesar de todas as coisas da vida Eu sei que eu tenho você Eu sei que eu tenho você Eu sei que eu tenho você Apesar de todas as coisas da vida Eu sei que eu tenho você Eu sei que eu tenho você A CIDADE NO BRASIL